Música 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 Viver seguro Vive o Mali Vive o Unite Retrouver De meu povo Vive o Afrique Gui Alamsay Tu avoukalo Ale Tleta Aninani Noe Marcie Sa Alekwanie Bafla Animura Aninani Kabela Jelenfo Kabela Jelenfo Alejmando Amara Sogmarayena Ambe Anga Tantifo Noe Jabba Sidiwe Nabe Sala Kauka Sigila Ante Senge Ante Ngine Mamunu Sogolono Anamaliko Anakoka Bimbati Ma Tungara Fransi Kaufe Kafo Kabla Inyakate Fumye Marakas Sambake Kafolita Ganyese Alefnama Bajaje Aijera Ale Zavia Almamie Yanfala Jelenfo Kafona Fuka Walimano Anakad Deme Bela Jile Sera Kuro Kaufe Ibrahim Zakaria Traori Alefnama Kurazad Kuna Se Kaufe Kama Fana Fuka Timin Anja Ani Chesri Anak Baraka Ngo Mbe Nagile Amara Kire Fuu So Komadena Kwa IEM Koroni Kuuye Asim Flacha Kawa Korone Alefana Disura Amara Bini Nake Merkredo Merkredi Tondo Bichi Otorite Ender Meru Nunu Kusigira Kake Ni Akwari Kofanabara 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 Kofanababu Ni Ala Sonama Ayesi Jamana Nyema Saba Kukanga Nywansoro Bama Koya Ukasumi Folola Minganga Koke Kona Na Ana U Nyofo Bama Nchi Jekulu Maworo Uluka Soro Kobisi Kobyo Bera Kalo Wara Konana Minise Lekonomi Yofo Omaya Maworo Jume Onye Yomu Wale Ake Ana Dofo Ola Komunike Konsei De Miniserie Amara Of Nab Ambolo Ngan Mbela Jelena Ame Dgo Kek Kafo Sungalo Alet Le Nani Bie Alakanga Batoke Lop Bela Jelena Amara Aya Fom Ministre De Jago Ministre Aka Wale Gijon Amara Mweme Suku Konona Ola Sugaro Ake A Anta Fere Ye Sa Wula Gouvernement Songo Minfo Ote An Wasa Gouvernement Ere Noue DNCC Amara Ale Ere Tunye Fere Ni Dabali Tike Ka Fok Kou Kou Bichigou Bale Bolo Kou Bichigou Kou Mweng Bichigou Tata San Nikola Kou Nimuro Di O Bichigou Fona Teka Do O Nimuro Tika Soro Maw Fere Amara Kou Ngo Mweng 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 Tata Kou Ta Sugaro Sa Jula Kelo Ka Sugaro Dogo Ula Sugaro Ere Te Yena Iba Doko Ni Tata Yase Ube Songo Mi No Ube Suku Kou 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 Mweng Fere Ma Ola Nonte 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 Ngo Ble Mane Jema Ou Uwalma Malitani Kogantawa Ube Siga Ila Songo Mim Sikilo Ufe Uto Finyena And Minisiri Yesungalo Doun Foulon Tenente Men Ayalala Gata Magazin Batiki Benda Amara Ayafon Minisiri Yé Aka Wuliki Jokokura Sabula Bala Mbese Nabi Machama Nbe Suga Nino Tika Soro Suga Songo Yelene No Kase Yor La B Aka B Hak Lima Yani Suga Lote Uto Ngo Minye Kemen Ani Mwany Ale Tekas Nye Nye Ere La Yere Mime Bokok Ngan Ngo Koe Kemen Bi Sabaye Ode Kelen Kemen Ani Bi Nani Kemen Ani Bi Duru Bi O Boro O Dope Sora Wa Wulun Vla Dope Sora Wa Sigi Wa Amara Mie Boro Fiti Nino Bulo Koe Seng Kilo Dope Kemen Woro Dope Kemen Woro Ani Bina Dota Kemen Wulun Vla Yer Bela Jelen Nika Sang Wodo Gwema Ngo Fana Tuy Fere Nida Bela Jelen Koe Yasa Suga Kata Suga Yelene Nga Kuno Niko Kuna Sino Ngo Ani Soma Daya Nany Ngo Salo Muno Kere Amara Suga Rote Kaye Suga Rote Koe Boti Kiki Kato Kare Kona Wulabi Muno Sida Koka Suga Rote Sora Winyana Folo Adun Ndenendo Nye O Erte Mlage Minisiri Yalala Yoron Yoron Da Domen Fem Bela Jelen B Jula Wire Lay Kome Mbe Koe Ani Ani Dere Kado Otwana Buna Faka Keto Kodi Amara Nema Fee Ngo Ngo Suga Rote Ngo Ngo Ngan Nga Dese Ja Fika Fode Kone Nere Ma Wale Mali Jema Ne Alaye Chiko Mali Suga Rote Bora Eda Suga Konan Koe Wale Manko Koka Suga Rote Wale Suga Dila Ok Dene Sese Ma Ate Fere Ema Wame 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 Kone Kone Wame 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 Glaci Sake Anib Bidour Manta Fote Wa Wame Wame Kone Glaci Glaci Sra Bika Fere O Fana Gou Mane To Fode Bide ou não quer ser para você falar o que tu conta que você quer quer ser não quer ser o se consigo não quer ser se você quer ser em sua vida se você quer ler se você quer ler sauve ninguém their moltaalyse então você quer dizer nostra Pinebor Sim deixeiros para você você vai ler não disse ou os consumidores, ou não estão valendo o líquido. É muito importante, muito importante. Numero disso, mas se encheresse, você quer ir em casa, ou não quer ir em casa, ou não quer ir em casa, ou não quer ir para casa, é que a gente ainda não está fazendo a imagem de casa, aqui está a sua conta, aqui está a sua vida, tem algumas pessoas que não estão aqui. Em seu caso, aqui está o funcionário, olha tudo o mundo. Eu jáarka na mão de um amigo que provavelmente a diga isso e você vai ficar por exemplo. Se quer dizer, então eu acho que estou falando tudo certo. Eu acho que você tem estorbado de outros homens, mas eles têm e outras eles vão fazer isso. E aí 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 É a primeira vez que você se torna, Nós sabemos o Senhor dos enfermos, um direito称 que o Senhor dos enfermos Nós sabemos que o Senhor des Blas Asseza o Senhor des Blas Asseza e que o Senhor des Blas Isil quer Masse o Senhor dos enfermos nós sabemos que as o Senhor kinderen Amor, o senhor vai berter a na frente de alguém com isso? hein, vamos lá? O senhor não vai. O senhor. Ministri, então eu quero dizer, Administração Territorial. Nós vamos em aguardando a suaOWNA paraщёaceda from, CódigoPC, Também leva a uma fama para cri. E parece que vocês moradores vão recovered. que eu acorde o consílio especial e nós governadores com os nossos companheiros. Nós governamos o governo de transition para comunicar o que nós temos que ir para o outro, para transformar amigos, para nos órgãos, para nos incorporarmos a todos os nossos companheiros. Nós temos algo que aprender, nós vamos nos convocarmos até nós, nos tornamos de conjunto que será nosso companheiro. Nós queremos agora. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. A CIDADE NO BRASIL CREINÇA CREINÇA O que é a autoridade? Nita no orro, ko oulu fona ka baraw, eko nito inyongri lende, ko oulu fona ka ngata wati la, yasa ka seka dobere la. Minye komini bisabaye, obetomok to erejuan kon nanon, lous sembala. Mwani kele, obetem menaka erejuan kon nanon. Autorite enterramanou nou koleji transitoaru, oulu, nyamaya ou joraw, ko oulu, kou, pela jinen, toume platform, nise ma mwode boulou. Aleni, inklusivite, ko si sangwani, ko ferani deba lebina na siki senga, sa yasa, o joraw, nunu, administrasyon territorial aleka ulu di, kasega o siki senga. Ko nga ko ferani fena sikira senga, minye kalo, saan konon ton temeneng kofesa, ko yeka foko shariya konin la batoli, ko agelera, akordalize yere maseka nye soro. Ko labi, ko yele makanga do joro, ko nunumbe la jilena, mwuma nunu fona, kulu chamambe, kulu taru yere soro, ninyuga wale nbamacha wale la, miye nomine lu, yogulu fona nyo fena yoro chamana, ulu lu ma kele un, ulu chamambe, kome konsenzi nunu kondana, aleni, transison, otorite entermerna, fakanga are kwenye kidalitay wo fatura. Ko yoraw, la sa, ubrina na ala jere prezane, otorite entermerna wani kolazi nunu, ko ka ulu bu epeu, ko yasa, munumbe nu, ulu konintara do jipama macha wale nye feno na sa, kuluka dekera obela jilena bu yi, yasa kasega fere siki. Minisiri woko nala sonama, una jere urebla ulu nwana, bara katukula. Minisiri meaferi, transison, kuna noe, hablai job ye, ale la selu doke, ula selu ye, talike muna, bara minu, oye, malini, tiriki kabulodi nyo kama, o nani na, o bara minganga kanga, jemana kona, naka angatake tiriki ka ufei, ayayi la kafokobina naka walea, walea mina nato, malini, tiriki, ukabulodi nyo kama, anuka baraka nyo kanyo, ulu bela jile, minana seka, adajatukumi, mali elekanga baraba munga, kani mkura munga, anitiriki kabulodi nyo kama, ulu walea kanga ke uko nana. Job, amada oma koi, akokoni ye, ukotaka jate minekubi, kumiye tiriki ye, ko, aniba fena mifaka, nabara chama, walea kanga jemana kono, o, la jemi inganga kasa kubina na kasa uye, yasa walea jile nga, siki sengile nga. Ablai Job, ayayi la konserde minisila, walea kwa, malini, uruanda, kulu funakanga nyo anye, nyo anye, nyo anye inganga ke mekalo nkwanda na samba fulani munga, nikape ke kikali, no ye uruanda fabaye, ko, bina na ke sababu ye, shienfula yasa, miye malini, uruanda, uka siki, shari akiseuka, miye baraka chuko nyo munga, jama nopese kukulodi nyo kama, chuko mina, kasika baraka, konserde minisila, ayayi la kwa, kwa, nila jeng, minana ke uzei, kwa, bebe kwa, 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 h�, ka, kwa, kwa, kwa,anye, nyo anye, kiho, kaグi kwa, kwe, kwa, kwa, janye, nyoanseli, nichtafamina. Minisiri mi Digitalo kuana, nyo anye, ennyaman�,roatie, al��, ta ko,anye, minisi laka, kafako, minye, eh, universite sanya, sakwo o damnena, o san damnena, uke mu konmana, sakwo minye ili sila ka uyye, ulokonyi ayira kahako, u мyinye bursi de anga jamananma, borsi minabura, iriseka uke, xa, kwa, akwo, akwani borsi mbebe, que é isso, que é isso, que é isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.